E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, beleza? Cara, estamos aqui, mano, com o Pessimulator, tá ligado? Cara, como eu falei, mano, no último vídeo, tá ligado? Sim, o Pessimulator, ele vai estar atualizando, beleza? E praticamente, a gente já tem, mano, teorias aí, beleza, galera, do que vai ser? Então já assista o vídeo inteiro pra você tá ficando sabendo de coisas novas aqui, mano, do Pessimulator X, beleza? Então vamos embora, deixa o like, se inscreve no canal e vamos embora pro vídeo explicar pra vocês aí, mano, sobre isso que tá muito, muito épico, beleza? Então vamos lá, galera, pro vídeo, bora! Galera, eu não tô nem acreditando que próxima semana vai fazer dois meses de sem atualização, tá ligado? Sem contar, claramente, os eventos, beleza, mano? E como o evento de Páscoa, o evento de Dia da Mentira, tá ligado? Sem contar esses eventos, beleza? Eu estou falando, mano, sem atualização de ilha e etc. A gente já tá aqui, mano, nesse mundo de Pixel já faz dois meses. Parece que foi semana passada, mas não, tá? Foram dois meses atrás esse update, tá, gente? Muita gente teorizou aí, mano, que era o fim do Pessimulator, tá ligado? Mas realmente, mano, parecia o fim do Pessimulator, tá ligado? Porque o negócio ficou muito estranho, tá, galera? Literalmente, o Preston tirou uma série muito maluca. E eu vou mostrar pra vocês, tá, um tweet, beleza, mano, do Preston, do que ele falou. Porque ele parou, beleza? Então vamos lá. Depois dele ter falado aí, ah, eu fiquei sabendo que vocês aí querem o update. Ele falou isso aqui, mano, do dia 16 de maio, tá ligado? Às 3 horas da manhã. E aí, mano, no mesmo dia, tá, lá pras 4 horas da manhã, ele falou o seguinte, tá, galera? Olha só, mano, presta atenção, mano, presta atenção, tá, ó. A pausa recente foi muito necessária pra mim. Estou de volta à Terra. Eu tenho meus objetivos alinhados. Vou levar a Big Games para a Lua, tá ligado? Como vocês viram, tá, gente, mano? Realmente, o Preston teve que, mano, dar uma pausa, tá ligado, mano? Eu acho que todo mundo, na verdade, precisa dar uma pausa algum dia, tá ligado, mano? Do trabalho pra tá descansando, tá ligado? Qualquer profissão, mano, precisa disso, tá ligado? Então, gente, literalmente, o Preston, tá? Ele meio que, ele meio que deu uma indireta ali, mano, que ele tava no mundo da Lua, tá ligado? Tava descansando e, sei lá, não tava nem ligando, mano, pra o que tava acontecendo lá fora, tá ligado? Agora que ele voltou pra Terra, ele vai tá fazendo as coisas e o pensamento dele tá alinhado pra levar a Big Games pra Lua, beleza? Resumindo, foi isso. Na verdade, isso aí não foi um resumo, foi mais uma explicação, tá ligado? E aí, mano, gostaram, mano, da minha explicação, tá? Mas não é só isso, tá, gente? Como vocês viram, beleza? Ele postou isso daqui, mano, no dia 16 de maio. Hoje já é 19. 16 de maio, galera, foi literalmente segunda-feira, tá ligado? O maior problema, galera, que ele comentou isso a segunda-feira de manhã, tá ligado? Então, se a gente for ver, dar uma olhada aqui, tá, gente? Ah, meio que no mundo aqui, ó. Realmente, mano, ainda não tem nenhuma contagem regressiva. E hoje já é quinta, tá ligado? Hoje já é quinta, gente. Então, eu fico me perguntando, por que o Preston ainda não colocou o contador, tá ligado? Já que ele já confirmou que vai ter update, que ele já vai, tava de volta no Péssimo Leitor X, tá ligado? Essa é uma grande pergunta, tá, galera? Mas, continuando, beleza, mano? Falando sobre o update. Do que vai ser o update, tá ligado? Galera, pra quem não sabe, beleza? O verão nos Estados Unidos começa em junho e termina em agosto, que normalmente é um período de férias colegiais. Como vocês viram, tá, que é uma coisa muito, tipo, também muito louca, que é literalmente o verão nos Estados Unidos, beleza? Que, no caso, mano, começa em junho e termina em agosto, beleza, galera? Isso aí, sim, seria um update, já que todas as plataformas, tá, mano, do mundo aí, mano, meio que gosta do verão, né? Tipo assim, mano, até a Steam, ela faz, mano, especial de verão, tá ligado? Colocando jogos e etc, mais barato. E, provavelmente, o Preston, né, mano, que é um dono de um jogo gigante, não ia ficar por fora disso também, beleza? Muita gente já tá, muitos gringos, na verdade, mano, já tá fazendo aí teorias, mano, sobre as férias de verão, né? Meio que a atualização de verão do PSU Leitor X, beleza? E, novamente, aqui, mano, no canal dos Sons, beleza, galera? Olha só, mano, vamos dar uma olhada aqui, mano, nesse vídeo que o Sons, ele fez, tá ligado? Então, vamos lá, tá? Ó, presta atenção, mano, recentemente, ele vai estar fazendo update, né, como vocês viram ali, beleza, galera? E aí, olha só, mano, olha só o que ele tá fazendo. Não vou dar spoiler, beleza? Mas vocês vão saber, mano, com certeza, tá ligado? Cara, olha que da hora, tá, gente? Ele, literalmente, mano, tá fazendo uma lula, beleza? Olha só, gente, olha só, mano, que da hora, tá, velho? Mano, eu quero muito, muito saber, tá, velho? Se realmente, velho, vai ter no Overboard especial aí de Summer, né? Olha que da hora, galera, mano. Olha só, assim ficou o Overboard, tá ligado? E olha com textura como ficou top, galera, mano. Na moral, ficou muito e muito massa, tá? Esse Overboard, velho, tá maluco, beleza, mano? Tá louco, galera. Octopus, tá? É literalmente um Overboard, mano, de Octopus, como você pode ver no Péssimo Leto X, fica literalmente desse jeito, né? Olha que top, galera. Olha que top isso daí ficou, tá ligado? Cara, ficou muito e muito bom, beleza? E aí, o que vocês acharam, tá, do Octopus, beleza? O Overboard e Octopus, cara, eu, na minha opinião, eu gostei muito, só que ficou muito grande, tá ligado? É uma prancha, na verdade, tá? É uma prancha Overboard com Octopus, beleza? Cara, isso daí é um negócio muito, muito da hora. Como vocês podem ver aí, realmente, ó. Todas as coisas, tá, gente, mano, que meio que os sons ele fez, tá ligado? Realmente veio, tá ligado? Só que, tipo assim, todos os eventos, na verdade, né? Veio pro Péssimo Leto X. Mas, cara, é literalmente isso, tá ligado, velho? Se o evento de Summer provavelmente vai tá virando, mano, pro Péssimo Leto X, isso aí é praticamente confirmado. Porque várias plataformas, eles meio que comemoram, assim, o verão, tá ligado? Porque lá nos Estados Unidos é muito difícil, mano, de ter, assim, tipo, ah, um verão é, tipo, 30, 25 graus lá, eu acho, mano. Por aí, tá ligado? É um negócio muito doido, beleza, mano, que eu não entendo muito bem, porque eu não sou de lá, tá ligado? E nunca fui pra lá. Mas é literalmente isso, tá ligado, mano? Evento de Summer, sim, vai tá chegando. O Preston vai atualizar o jogo nessa semana? Não sei. Galera, não posso responder essa pergunta ainda, porque, realmente, eu não sei, não tenho certeza se, realmente, o Preston vai tá fazendo update, beleza, mano, nessa semana? Porque o contador ainda não apareceu. Talvez ele coloca hoje ou amanhã, tá ligado? Eu acho, beleza, mano, vamos ver aí, mano, se realmente vai ter um update, tá ligado? Cara, vamos dar uma... vamos abrir essas coisas aqui, mano, desse... desse claim, mano. Vamos dar uma olhada, mano, o que a gente vai conseguir, tá ligado? Então é um Hug Cupcake, mano, talvez, talvez, um Hug Cupcake. Claro que não, tá ligado? Porque eu sou azarado, eu não consigo pegar Hug Cupcake nesse gift, cara. E olha aí que eu já sou full, tá, gente? Eu já sou full e eu ainda não consegui um Hug Cupcake nesse negócio, velho. Sério mesmo, cara. Sério mesmo, tá, galera? E pra quem tá se perguntando, mano, sobre minha coleção de Hug, ontem eu consegui mais um Hug, que foi, literalmente, esse daqui, beleza, galera? Na moral, esse Hug... galera, o Hackad tá com quase 50 mil existentes, velho. Mano, isso aqui é muito, tá, gente? Cara, infelizmente, né, tá desse jeito, velho. O Hug Pixel e o Hug Hackad Cat são os pets mais desvalorizados do PSU Belitor X, tá ligado? Cara, ainda bem que eu tenho bastante, né, pets que não são, é... tipo, de ovos, né, como esses daqui, mano, de Robux. Cara, assim, mano, parou pra pensar, mano, valeu e não valeu a pena, tá ligado? Tipo, ah, olha esse daqui, que eu nem peguei, tá ligado? Tipo, esse daqui é meu, realmente, tá, gente? Esse daqui é, literalmente, o meu, tá? Esse daqui eu peguei por causa daquele servidor, tá, mano? Hug Pony, tá, mano? Tem vários e vários, eu gastei muito Robux nesse jogo. E espero que o Preston faça, realmente, mano, coisas incríveis aqui no PSU Belitor X, tá ligado? Pelo menos pra compensar, beleza, mano? Então é, literalmente, isso aí, gente. Deixa o like, se inscreve no canal, porque é, realmente, muito importante. Compartilha esse vídeo aqui, mano, pra todos os seus vídeos, porque, realmente, vai estar ajudando bastante, beleza, galera? Então, é isso. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.